Com certeza. Obrigada, presidente. Bom, eu só quero referir várias falas aqui super importantes hoje, e a gente traz também uma reflexão importante para levar para a comunidade em relação a tudo o que está sendo discutido. Algumas coisas que eu acho, considero essenciais. Hoje a gente reestabeleceu a verdade sobre várias questões, porque eu ouvi há poucos dias dizer que esse assunto estava morto, que o Executivo estava parado. Hoje eu já ouço das mesmas pessoas admitir que um grupo de trabalho vem realizando algo sério, com discussões sérias, há bastante tempo. Pessoas, aliás, que fazem parte desse grupo de trabalho e que conversaram comigo e que se sentiram ofendidas, porque vem tendo o cuidado, a responsabilidade de tirar do seu tempo para discutir um tema que é essencial para a cidade e que eu tenho certeza que todos aqui concordam com isso. Quero reforçar também, reestabelecendo aqui isso, que esse é um projeto do Executivo que veio para essa casa e que bom que essa casa se mobiliza, questiona e que a gente tenta construir assuntos tão importantes como esse. Cabe, é um projeto que cabe ao Executivo, como cabe ao Legislativo as emendas. Emendas bem elaboradas, emendas que não gerem a confusão que a gente viu gerar aqui hoje, mas também faz parte do processo, enfim. Hoje é um grande momento, decreto também acho que cabe ao Executivo e a gente vai estar aqui, como sempre, a casa muito envolvida para contribuir, para que seja o melhor para toda a comunidade, para toda a população. Mas hoje é um grande passo, importantíssimo, e eu repito uma frase, não vai ser literal porque eu não lembro dela literal, mas que disse o vereador Scalco esses dias que muitos prefeitos passaram empurrando esse assunto com a barriga, empurrando e passando adiante. Que bom que a gente vê que nesse momento esse Executivo está fazendo alguma coisa para algo tão importante para todos nós. Obrigada.